Fala Tricolada, aqui eu estou para trazer informações, notícias sobre o nosso Fluminense. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, muito prazer em conhecê-lo. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando, indicando o canal para os amigos. E não deixe de comentar no final do vídeo, ok? Estou trazendo informações interessantes aí, porque o Campeonato Carioca vai ficar interrompido durante 15 dias. A Federação do Estado do Rio de Janeiro também determinou que os clubes interrompessem seus trabalhos. Por exemplo, o jogador não pode ir lá para o clube trabalhar durante esses 15 dias, vão ter que ficar em casa, em quarentena. Então, estão interrompidos os jogos e também o trabalho dos jogadores, porque na reunião que teve hoje na Federação, participou o Sindicato dos Jogadores. E isso tudo foi negociado entre sindicato e clubes. O Flu vai parar por esses 15 dias também em sua sede, somente os funcionários de pontos específicos, que fazem com que o clube funcione, vão estar trabalhando, vai reduzir o efetivo, o clube ficará fechado. E os esportes olímpicos também estarão suspensos durante esses 15 dias. Agora, vamos falar da reunião de síndico que teve lá na Federação. Primeiro, teve uma treta, coisa muito normal na Federação do Estado do Rio. O Campeonato chegou lá e encontrou uma coisa muito... O Campeonato, o presidente do Vaz, chegou na Federação e encontrou uma coisa inusitada, que na verdade não é inusitada, é muito comum. O presidente Landim do Flamengo reunido a portas fechadas com o presidente da Federação, o Rubinho. É, isonomia zero. Aí estavam lá, ficou 40 minutos, a reunião se atrasou devido a essa outra reunião, a portas fechadas do presidente da Federação com o presidente do Flamengo. E depois, quando a reunião íntima dos dois terminou, a gente foi descobrir o porquê dessa reunião em paralelo. Se reuniram, o Flamengo veio à frente defendendo os clubes de menor porte, financeiro. Como um Robin Hood ou como um defensor dos frascos e dos comprimidos, o Flamengo disse que o campeonato não deveria ser interrompido, porque os times pequenos levariam prejuízo financeiro. Olha, o clube mais rico da cidade está preocupado com os mais pobres. E o problema de saúde, e o problema sanitário, e o problema do coronavírus fica em segundo plano? O dinheiro vem em primeiro lugar, senhor Landim? Que figuraça, né? É o Flamengo, como diz o hino, é sempre Flamengo, nunca surpreende. É sempre a mesma coisa, o dinheiro vindo em primeiro lugar. Então, a reunião se desenrolou, o presidente do Fluminense, Mário Pittencourt, e o presidente do Botafogo, bateram um pé firme nas suas convicções que o campeonato deveria parar por 15 dias. Ficou o Fluminense e o Botafogo de um lado, e Flamengo e os pequenos de outro, porque o Campello, irritado porque a reunião não começava e por causa da reunião em paralelo, se retirou e deixou o presidente do Boa Vista representá-lo na reunião. O presidente do Boa Vista deu voto pelo Vasco na reunião. Então, é uma bela reunião de condomínio, realmente, essa federação carioca. Bem, chegaram a um acordo, todos acabaram votando em unânime pela interrupção do campeonato por 15 dias. Chegaram a um acordo porque chegou um informe da CBF, que no segundo informe da CBF diz o seguinte, garantindo aos clubes cariocas que o calendário brasileiro será estendido até o dia 28 de dezembro, até o dia 28 de dezembro, e que a Copa do Brasil, por exemplo, Fluminense e Figueirense, devem ficar paradas até o meio do ano. Então, jogos, os próximos jogos da Copa do Brasil, o Fluminense ainda tem um jogo para fazer contra o Figueirense aqui no Maracanã, só vai ser lá no meio do ano e o calendário nacional vai se estender até depois do Natal, até o dia 28, avançando mais duas semanas. Os estaduais poderão recuperar essas duas semanas de paralisação lá na frente. Então, ficou todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, vão ter mais duas semanas, só que mais lá para frente, vão recuperar esses 15 dias que eles perderam e todo mundo ficou calminho e foi lá e assinou a paralisação do Campeonato Carioca. Que legal, né? Que eles são unidos, eles são pessoas adultas e chegaram a um consenso todos juntos. Que bom, que legal. Como é bonito, né? Outro assunto que eu não poderia deixar de falar, o nosso Pachecão, o Pacheco, que fez o gol contra o Vasco, primeiro gol do Pacheco no Campeonato Carioca, pela camisa do Fluminense, virou manchete no Peru. Todos os jornais peruanos colocaram o Pacheco em sua capa, levantando a pipa do rapaz. E eu já, em alguns vídeos lá atrás, eu mencionei isso, que esse menino, ele é jogador de seleção olímpica, mas já já ia aparecer na seleção principal peruana, porque é meio escasso de atacante na seleção do Peru, tem essa deficiência, e ele está jogando aqui no Brasil, num time profissional como o Fluminense, conhecido no mundo todo, em todas as galáxias. Então, a imprensa peruana já monitora e já fala que o Pacheco deve ir para a seleção principal disputar as eliminatórias da Copa do Catar. Então, o Pachecão aí valorizando o passe dele, indo lá para as estrelas, e o Mário Bittencourt sorrindo de orelha em orelha, em ter o Pacheco numa eliminatória de Copa do Mundo. Outro jogador, o Marcos Paulo, que foi convocado para a seleção portuguesa, foi cancelado a Eurocopa, a preparação para a Eurocopa, ele que ia disputar três partidas pela seleção portuguesa, não vai mais, porque cancelou tudo na Europa, a Europa foi cancelada. O outro assunto que eu deveria, que eu deveria não, que eu vou trazer aqui para vocês, é o caso Fred. A novela Fred, é uma novelão, vai ter mais capítulos pela frente, porque o Ministério do Trabalho, lá em Minas Gerais, interrompeu seus trabalhos devido ao coronavírus. Então havia uma audiência marcada para essa sexta com Fred e Cruzeiro, foi cancelada, vai ser puxada lá para frente depois de 15 dias, aí que eles vão remarcar uma outra data para fazer audiência entre o Fred e o Cruzeiro, então a novela vai se estender, senta aí, relaxa, que a coisa vai demorar e vai ficar lá para frente. Vamos ter que aguardar essa situação para depois, tudo parado por esses 15 dias, por causa do coronavírus. Mas graças a Deus nós temos o menino Evanilson, que está metendo gol em tudo quanto é jogo, jogo importante, fez dois gols em cima do Corinthians, lá no final do Campeonato Brasileiro de 2019, fez gol no Flamengo, fez gol no Vasco, então garoto de artilheiro de gols importantes, de jogo grande. Então é isso, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente já tem o nosso centroavante e aguardar o momento certo para o Frederico voltar às Laranjeiras e a gente fazer uma festa maneira para receber. Então é isso aí, agradeço muito pela atenção de vocês, pedindo que vocês nos sigam nas redes sociais, Twitter, Alexandre AARF, Tricolada também, o Tricolada tem o Twitter, Instagram, Instagram, arroba Tricolada, aqui na comunidade, participe lá nas abas da comunidade do YouTube, participe de nossas enquetes, sempre tem uma enquete muito interessante para você participar e deixe sua pergunta no Instagram. Bota lá sua pergunta para eu fazer um vídeo especial sobre as suas perguntas para a gente fazer um vídeo maneirasso, respondendo as perguntas dos nossos inscritos. E indica para a rapaziada, chega lá nos amigos do Facebook, do WhatsApp, tem uma rapaziada aí que tem uns grupos de WhatsApp sobre Fluminense, então indica o canal lá, mande os nossos vídeos, compartilhe com os amigos. Eu vou tirar aqui meus óculos para ver se eu consigo ficar um pouquinho mais bonito. Vamos cuidar da saúde, vamos ficar 15 dias aí sem Fluminense, mas o canal Tricolada não para. Mesmo sem ter Fluminense em campo durante esses 15 dias, vai ter vídeo do Fluminense todo dia, vocês vão ter que me engolir, tá? Fluminense não para e eu também não paro. Então até o próximo vídeo, amanhã estaremos de volta, um beijão no coração de vocês, cuidem da saúde, cuidado com coronca, vírus, fique com Deus, até o próximo, um beijão, fui! Tchau, 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 tchau